Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui diretamente do Panamericano 2023 Panogui da IBJJF. É domingo, como sempre eu tô deixando a tela lá na última hora. E as finais de faixa preta já estão pra começar, não sei se vocês conseguem ver ali no fundo. O pódio já está no lugar. Vamos fazer um recap, mas olha só, olha só o que é que eu tenho aqui. Olha só o que é que eu tenho aqui. Dessa vez deu bom, ontem eu lutei, vou mostrar os lances aí pra vocês. Mas consegui ganhar a quarta de final, na semifinal vacilei. Nem consegui filmar, na verdade eu tive a ajuda da Fernanda pra filmar. Ela não conseguiu pegar imagens, mas foi bem bacana a minha participação. Voltar a treinar, voltar a competir, consegui ficar em terceiro lugar. Então daqui a pouco a gente vai ter as finais aqui. E vou ver se eu consigo pegar alguma palavrinha de alguém que tá lutando essas coisas. Mas vamos mostrar mais ou menos aí como é que tá o evento. Bota tudo. Um salve aí no vlog. É o vlog do Lael. É o homem. Olha os caras do terceiro lugar aí, pô. Olha os caras do terceiro lugar. Só o básico. É o segredinho pra esperar o pódio. Vai esperar o pódio. Essa é a dieta, é a dieta do moleque aí, ó. Manda um salve no vlog dele. O vlog do... É o meu vlog, manda um salve aí. É o vlog do Lael. Agora um desafio de Rima. Ah, perdi já, perdi. O pessoal tá lá esperando. Ele enchei a gente do pessoal do terceiro lugar. Lógico, né? Ninguém fica feliz perdendo. Não vou ficar enchei o saco do pessoal hoje não. Encho depois. Outro dia. Agora vamos ali... Ah, vou mostrar pra vocês. O melhor, o melhor, o melhor, o aluno português. Ah, obrigada. Sim, então, diga algo em português para o meu povo. Ok, você quer paz? Eu quero. Você quer parada? Eu quero dobro. Quem falou isso? O professor. O quê? O evento esse ano, ele não foi no ginásio de esportes convencional. Ele foi no centro de convenções. Eu não sei se você vai conseguir dimensionar como isso aqui é grande. É muito grande. Eu acho que cabem sentados aqui umas 20 mil pessoas. Só que só tem 11 áreas de luta. Então, assim, ficou... Deu a impressão de estar meio vazio. Eu comentei isso com algumas pessoas e o pessoal disse que é porque realmente é muito grande. Não é porque está com pouca gente, mas eu tive essa impressão comparado ao Pan-americano infantil, né? O Pan Kids, o Pan normal, o Brasil A e o Orlando. E essa panelinha aí, meu? E aí, meu? Você não lutou por quê? Por fazer minha estreia na MMA em duas semanas. Ah, eu sei. Vamos dar sorte para azar, né? Os bichão estão muito grandes aí, meu. Você perdeu bastante peso. Perdi, estou agora com 90 quilos. Vai lutar 84 na MMA? O cara estava tentando bater 7x7, mas aí o cara fez um outro outro, tem 4. Mas melhor, né? E o campeão aqui? Próximo. Mundial em Las Vegas. Vamos lá ser campeão. O mundial de vai também. O cara que está focado. O cara que ganhou ontem, né? Já está focado no mundial. Já estou ficando no mundial. Já tem mundial vindo aí. Agora tem a final da garota aí. Ela está concentrando. A gente não vai incomodar. Boa, parabéns, João. Obrigado, João. Valeu, valeu, valeu. Acabou de ter a final do peso meio pesado lá. Vamos então aqui ver a outra parte. A gente sai daquela parte que é muito grande lá onde tem as áreas de luta. E você chega aqui para a parte onde tem o buff e o pod. E eu vou falar para você aí. Há uma área de concentração e tem os buffs. Hoje a gente tem duas marcas aqui só, se eu não me engano. Tem a Kings e tem a Black Armor. E tem o pod também. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da área de concentração. Então, o pessoal que vai lutar, aquece aqui. Depois vai lá para... Eu falo área de concentração, mas é a área de aquecimento. Correto? E a área de concentração já é lá para entrar, né? Mas eu vou te falar um negócio. Aqui está frio, hein, velho? Caraca, meu. Para lutar foi difícil. Aqui dentro. É porque fora está fazendo 35 graus Celsius. Aqui dentro está fazendo 18. Está bastante frio. 18, 17, sei lá. Está frio para chuchu. Todo mundo de moletom. Pode observar, hein? Então, do lado do stand da Kings, a gente tem o pódio. Tinha gente pegando medalha aqui agora. Faixa roxa, master, provavelmente. Porque hoje é domingo, né? Então, o pessoal está lutando. Faixa roxa, piso. Faixa roxa, master. Desculpa, eu não quero pegar o seu shot. Mas eu estava aqui, está vendo? Português ou Inglês? Inglês. Inglês. Eu estava dizendo que ontem eu estava lá. Hoje eu estou filmando. Mas você não estava aqui ontem. Boa sorte. Olha o pessoal pegando medalha e eu passando aqui de urubu de pirata. Aqui tem outra parte que dá para pegar a camisa. Eu quase esqueci a mim dessa vez. Eu vou pegar a minha camisa. Tem camisa para mim também? Uma camisa para você e a gente está do outro lado. Partiu. Oh, coisa linda, amor deus. Oi. Oi, eu não sei não sei ficar. Mandaram de última hora. Antes tarde do que mais tarde, não é? Não é? Não é? Eu vou pegar a linha e a bolsa na mesa. Aham? A linha e a bolsa na mesa. Aham. Chique, eu ganhei até bolso aqui. Não é? Obrigado. Tchau, tchau. E aqui do lado de onde a gente pegou a camisa tem o Wolf da Black Armor. Eu vou dar um salve aqui no pessoal. What's up? Lucas e Chip. Bye. Olá. Então, me diga uma história. Como você não está lutando com esse tormento? Eu sou um White Bell. Eu não posso fazer Nogi. Não, mas você me disse que você tem uma desafio. Você tem uma missão para fazer isso. Oh, sim. Eu faço. Eu vou trabalhar meu caminho através das rancas e vou tentar ser campeão mundial um dia. Eu vou trabalhar meu caminho. É isso, meu irmão. É, claro. É claro. Final do ano em Vegas, ele vai estar lutando. Dezembro, lutar contra o Wolf no Rio. Ah, esse é o plano. É claro. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Chefão? E aí? Dá um salve no vlog. Vamos juntos aí. Como foi o evento? Um panorama geral. Boa. Muito bom. Lotado. E a BDJF está de parabéns. Muito bom. Muito bom. E frio, né? É um prazer em patrocinar a BDJF. É isso aí. A Black Armour está junto em tudo aí. E frio. Está muito frio, cara. Pô, continua frio. O que a gente vende. E aí, Lutas? Beleza? Campeão. Campeão. Campeão Master 1, peso leve. Sem novidades. Três lutas. Três submissions. E mordi uma medalha no absoluto. Fui em terceiro lugar no absoluto. Fiz boas lutas também. Três lutas lá no absoluto. Acabei perdendo aí na pontuação, na semifinal. Mas estamos aí no próximo. Muito bom. Parabéns, mano. Valeu, obrigado. Falou, tá bom? Tamo junto. Até já. Então a gente tem essa parte que tem o booth da Black Armour. Onde pega a camisa. Pódio. Kings. E a área de aquecimento. Muito legal. E vou te falar. Muito espaço, cara. Porque normalmente os eventos ficam tudo apertados. Uma coisa em cima da outra. Aqui você tem bastante espaço para caminhar. E você vê. A impressão que tem. Eu não sei se vocês conseguem focar aqui no pódio. Tá lotado. Realmente muita gente. Só que a impressão por um espaço ser muito grande. Tem muito espaço. Aqui não tem. Muito louco, né? Olha. Agora o dono de Dallas aqui. Se ele estiver em Dallas, é só procurar. Tagoa Memei, Rafael Lange. Pera da Noruega aqui. Pra fazer a final. Final. Black Belt. Middle. Adult. Para fazer a final de Noruega. Isso aí. Vamos que vamos. Boa sorte. Valeu, professor. Valeu, valeu. Eu não sei onde eles conseguiram. Mas se eu não me engano, ele estava com a saia em... Deu até vontade. Normal. Agora... Vamos voltar lá para as finais. Gringo que fala português. E aí, galera. Olha tu. Meu nome é Cassio Santos. Olha só, galera. Desafio de rima agora. Vamos mandar uma rima. Uma rima? Aqui, ó. Valeu, Cassio. Vamos. Você botou até um óculos para ficar estiloso. Eu já falei esse segredo algumas outras vezes. Não é pela questão do estilo. Quando você está gravando com a câmera, assim, frontal. Seu olho fica todo estranho. Aí eu estou aqui gravando, mas eu estou prestando atenção se tem alguém ali. Se eu estou olhando o que está lá. Normalmente a câmera tem um flip. Aí você fica... Você olha para todo lugar, menos para a câmera. Aí a pessoa que está assistindo, ela vai falar que esse cara está... Eu já sou meio maluco, mano. É para você tirar a impressão um pouquinho da maluquice, entendeu? É tudo técnico. Aí o pessoal acha que é só marra. Faz de conta que é marra. Mas é só um recurso técnico. É só um recurso técnico. Agora, para onde estou? Profissional, né? Para onde estou? É um mistério. Nem eu sei agora. Fala um segredo para mim. O pessoal machuca mais ou menos com o Nougui? Muito mais com o Nougui do que... Porque te deram muito mais trabalho. Muito mais trabalho. Corte na cabeça. Corte, cotovelo e joelho. O pessoal disse que isso é seguro. Maluquice, né? Obrigado. Obrigado. A palavra, Chico. Português. Português. Fui muito feliz. Treinei muito, cara. Brasileiro logo semana passada. Perdi na final, mas cheguei aqui e deu tudo certo. Fui muito feliz. Fui muito feliz. Obrigada. Vai na final da absoluto? É tu que está na final da absoluto? É, estou na final da absoluto. Já, já, então mais um. Porrada, porrada. Mais um. Talvez eu tenha achado vazio e é porque não tem tanta gente vindo do Brasil, não faz muito sentido né, achei o calendário da IBJJPF no Gui muito apertado esse ano, o brasileiro no Gui foi semana passada, no domingo, então uma semana depois você já tem o Pan no Gui, até para um competidor profissional como a Roberta, fazer isso é complicado, ela mora no Rio, o Pan foi lá, o brasileiro foi lá, maravilha, agora para quem tem que se deslocar, por exemplo, até sair de São Paulo, Curitiba, às vezes do Nordeste, para ir para o Rio, depois você faz uma outra viagem para vir para o Pan no Gui, puxada, puxada, mas daqui a seis semanas praticamente, dois meses, já tem o Mundial sem Kimono, então você vê, e em três semanas tem o Europeu sem Kimono, apertado, apertado. O que é isso? O que temos aqui? Você quer provar? Não, eu estou bem. Isso é demais, você usa isso para os cabelos? Sim, isso ajuda... Então, isso ajuda... Então, isso ajuda a gerar o sangue direto para os cabelos, para manter os cabelos. Mas isso é uma ferramenta? Sim, sim, é uma ferramenta de massagem. Sim, sim. Sim, é um griner. Sim, é um griner, isso é o que eu digo. Sim, sim, é um griner, pode ser muito perigoso, mas eu posso ir bem rápido. Ou seja, o Psyco 9 nível. Isso vai te amarrar. Maluquice. Muito obrigado. Maluquice, é um griner. No Brasil, a gente chama como? Maluquice pra chamar Chica. Maluquice, né? Cada cara é doido com sua menina de maluco. Cada cara é doido com sua loucura. Valeu. Tá muito famosa, tá muito famosa. É, como é que é? Tá muito famosa, esquece. Fala tu, Copiã. Você tá emocionada. Que bonito. Tá chorando, a bicha. Caraca, que sensação. Acho que não caiu a ficha ainda não. É o primeiro de preta? Primeiro título grande? Primeiro título grande de preta. Aí sim. De relevância. E acho que hoje eu me tornei a top 1 do ranking mundial na minha categoria. Quantos meses de preta? Oito. Oito meses de faixa preta. E desde sexta-feira eu tô olhando essa medalha lá no pódio. E eu peguei ela já na mão na sexta-feira e eu falei, ó, domingo eu tô vindo aqui te buscar. E ontem na área de concentração eu só falava assim, amanhã eu tô na final, amanhã eu tô na final. E eu vim aqui buscar uma promessa. E Deus faz tudo perfeito, sabe? Às vezes nunca é do nosso tempo, mas quando acontece é tão grandioso que a gente entende a perfeição. a perfeição de Deus. Então assim, é mais que gratificante estar aqui hoje e ter conquistado, sabe? Parabéns. E quando é que você volta a gravar no seu canal? Ih, não sei não. Acho que eu larguei de mão. Valeu, parabéns. Valeu, obrigada. Fala aí, João, ela tava na concentração agora, ó. Pô, tava toda nervosa aí, ó. Nervosa eu não sei pra quê. Três lutas, três finalizações. Três lá no logo da base fechada. Não conta o segredo, fala que foi botinha. Mas todo mundo já sabe. A IBDJ já explanou isso. Eu tento esconder o segredo, mas todo mundo já sabe. Dentro da faixa branca o povo fala que eu só sei fazer isso. Tá dando certo? Vai mudar pra quê? Eu não vou mudar. É elas que lutam, literalmente, né? É elas que lutam, elas que briguem pra... Elas que abrem o povo abre. Tem, tem, tem. Mundial Nougui, próximo. Grato. Com fé em Deus. Fechar o ano. Vai lutar o europeu Nougui? Não, ainda não posso sair do país. A gente não consegue sair ainda. Mas o Mundial, com certeza. Se Deus quiser, ano que vem, a gente tá lá. Fechar com tudo, chato de ano. Na temporada, é Nougui, aí. E é o ouro da casa, hein? Com certeza. João manda bem Nougui, Daisy também. É o primeiro ano de faixa preta também, tá? Estamos chegando, estamos chegando. Parabéns, viu? Parabéns, mano. Man, fala sobre a sua campanha, o seu título, como você está se sentindo hoje. Eu só sabia que isso ia acontecer. Eu estou muito foda. Obrigado ao Jeff, todos os meus apoiadores. É isso. Oh, mano, é realmente emocionante. Congratulado pelo seu título. Obrigado, mano. Qualquer coisa a dizer? Como você está se sentindo, mano? Eu me sinto fantástico. Eu estou apenas a cria cada vez que eu falo. Isso, é bom. Isso, é bom. Eu estou só grato. Obrigado. Congratulado, mano. Obrigado. Oi, Johnny. Oi, o que é? Congratulado pelo título, mano. Obrigado. Conte nos sobre a sua campanha. Como foi? Como você está se sentindo? É divertido competir. Eu sempre gostei. Esse foi o meu 5º Pan Nougui título, Black Belt, o que é legal. Eu geralmente não sou o cara para manter o número. Eu não acho que isso é tão importante. É uma questão de aproveitar a experiência e colocar o seu melhor chão cada vez que você competir. Mas é legal ver o quanto tempo eu estive e ainda posso produzir os resultados depois de tantos anos. Então, é um bom testamento do trabalho que eu coloquei todos os dias. Legal, legal. E agora, o World Snow Ghee? Sim, por que não, certo? Eu ganho três vezes. O que é melhor do que três? Quatro. Então, vamos lá. O próximo é sempre melhor. O próximo é sempre o melhor. Exatamente. O bonde fechou aí, ó. Você fechou no absoluto, pegou o pódio na categoria, dá um panorama geral. Pô, estamos felizes aqui. Graças a Deus, a gente conseguiu fechar no absoluto. O Gui medalhou no peso. Pô, estamos amarradão aí. O trabalho foi feito. Espero as próximas vezes estar mostrando cada vez mais o trabalho, né? Não é só ganhar. Também a forma que você ganha, eu acho mais importante ainda. A forma como a gente lutou ontem. Isso conta pra caramba pra mim, entendeu? Porque é isso que vai mostrar a consistência e o trabalho realmente evoluindo. Então, fico feliz pra caramba aí. Espero as próximas aí e tá fechando cada vez mais e mais, entendeu? Ou com o Gui, ou com o Pedro, ou com os dois juntos. Pra mim, tá de boa, entendeu? Me viram do meu lado e eles viram no deles. Mano, era assim... Pô, os irmãos fechando no absoluto, né? Nunca antes na história desse país. É verdade, é verdade. O cara da FlowGraph tava falando... Ele falou que já fecharam o peso no maior campeonato da WGF, né? O Pão, o Pio, Brasileiro e o Mundial, mas nunca fecharam no absoluto. Essa é a primeira vez que dois irmãos fecham no absoluto. Isso é legal pra caramba. Primeiro também por ele, porque ele é bem mais leve, né, cara? E chegar no absoluto também não é também tranquilo. Não que pra mim seja tranquilo, mas não sou mais pesado. Fala aí, como é que foi a sua campanha? Ah, foi difícil. Primeiro eu fiz a luta com o Marcos Carrozino, que é um moleque duríssimo. Ele tá chegando na preta agora. Ele acabou de ganhar de grandes nomes duas semanas atrás. O moleque vem subir nas faixas coloridas medalhando em todos os podes do Mundial. E, pô, o moleque é um irmãozão meu. Foi bem difícil lutar com ele. É um cara bem pesado. Super pesado, bem forte. Logo depois eu lutei com o Francisco Loh. E tava uma luta bem dura, eu consegui... Uma guerra, um sonhaço. Foi, foi guerra ali, meu irmão. Foi guerra. O moleque duríssimo, jogo bem agressivo. Os dois lutando pra frente e eu consegui virar a luta no final. E na semi eu consegui lutar contra o Lucas Lira. O moleque duríssimo aí também e consegui finalizar na guilhotina. Então, estou muito feliz. Muito bom. E tua campanha? Cara, estou muito feliz. Na verdade, aquele saborzinho meio amargo no final. Porque, independente de qualquer coisa, pode eu estar aqui pra vencer. Mas, foi muito legal. Esse é o primeiro campeonato grande que eu expulso sem kimono. E eu já lutei alguns Opens. Na verdade, 20 anos treino no Jiu-Jitsu. Dois Opens. E esse é o primeiro grande. Eu vim sem peso, vim feliz. Fiz um trabalho muito legal. Senti a pressão do campeonato sem kimono. Mas, me amarrei. acabei perdendo bem, acabei perdendo um pouco o ritmo ali. Mas, acho que na soma geral, foi muito legal. E, cara, não posso deixar de destacar a felicidade que foi ver. Na verdade, eles são irmãos de sangue, mas eu me sinto irmão de consideração. Quatro anos de amizade, mas parece que a gente desconhece a vida toda. A amizade não começou tão maneira, porque eu acabei lutando com o Gui no Absoluto Dallas Open em 2019. Comecei bem, mas ele acabou pulando meu bracinho aí no final. Mas a gente começou a ficar amigo lá e o Gui é o irmão. Eu tenho que falar mais uma vez. A gente sabe como a gente representa a Aliança hoje. E um time desse tamanho é sempre difícil estar lutando o Absoluto, porque muita galera pesada quer lutar. E o Gui é lutar o Absoluto e deu a vaga para mim. Para eu lutar, então fiquei bem feliz por isso. Agora, uma coisa que é certa. O segredo agora dos pesos pesados da Aliança, está tudo aqui em Dalas, está tudo nessa região aqui, né? Fica a dica. Fica a dica. E tem mais um reforço chegando, né? Tem mais um reforço chegando. O Scooby estava por aí, né? É, está... Fica com a barça aí, estão sondando aí. Fica em primeira mão. Parabéns, galera. Valeu, meu amor. Tudo junto, valeu. Fica curioso. Profetizei, hein? Profetizei. Você? Nossa, outra hora ele vai profetizar, então. Qualquer? Que? Você falou o quê? Toda hora você vai ter que profetizar, então. Conta comigo. Parabéns. Parabéns. Quer dizer que você está fazendo bullying comigo? Então eu vou falar com ele. Você não pode fazer bullying. Não? Proibido bullying. Proibido? Não pode zoar mais os amigos. Fiquei sabendo que podia com o brasileiro aqui. Migrate tem que se foder, eu fiquei sabendo. E como é que está a vida no Texas? Trabalhando, né? Trabalhando bastante. Como é que foi hoje aí? Estava me sentindo bem no TB, impedindo a semifinal aí para o Roosevelt. Acabei tomando uma leg lock no finalzinho. Mas é isso aí. Bora para o próximo. Boa. Amém, tigraços. Como é que foi a sua campanha? Ah, graças a Deus que eu sou campeão, né? Acredito que sobre as minhas lutas... Segurinho, segurinho. Sobre as minhas lutas, acredito que a minha primeira luta foi a mais dura que eu tinha em mente. Era um cara muito experiente de pé. Eu venho evoluindo bastante em relação a Rio Hook, a defesa desse tipo de jogo. Mas eu acho que a minha luta foi a mais difícil, que é um jogo que eu venho melhorando. A minha final foi um pouco de scramble em cima. O Wesleyan, isso é a minha praia. Então, tipo assim, não foi... não era nada de... Eu sabia que eu ia ser campeão. Só era questão de chegar lá e fazer. Mas sobre a minha luta, eu tive uma boa performance. Acredito que eu treinei bastante para chegar aqui. Depois do Mundial de Kimono, que eu peguei na primeira luta, eu foquei full time só no Nogi. No passado, eu bati na trave no Mundial Nogi. Fiquei em segundo. E esse ano eu vim com muito mais experiência. Melhorei bastante o meu jogo no chão, em cima, em todos os aspectos. E agora, continuar fazendo essa trajetória aí. Tem o Mundial Nogi no final do ano. Antes dele, eu vou estar competindo em alguns outros campeonatos. E vamos fazer acontecer. Quero dominar esse peso leve. E lutando em casa, no Texas, é que é tua área, né? É, agora é a minha área aqui, né? Já tenho um ano aqui. Estou lutando em casa. Estou bem feliz. Obrigado, galera. Valeu, valeu. Parabéns. Obrigado. Valeu. Todo mundo esperando as últimas lutas do dia. É difícil pra caramba. Eu estou dividindo Nogi, Nogi, Nogi. Praticamente quase o ano todo para tentar dar um nível bom nos dois. Mas, graças a Deus, hoje aqui deu certo. Consegui, consegui medalha de ouro e fiz quatro lutas. Três finalizações, afinal, não consegui finalizar, infelizmente. Mas, graças a Deus, eu tenho uma vez que eu vou ter a vitória. E vamos continuar trabalhando, que tem novos objetivos maiores pra conseguir. E em primeiro lugar, em 2023, o homem do heavyweight champion é Adam Watsenski. E aí, chefia. Tá de família hoje, chefia? Ah, ah. Aí. Aí, ó. Bom demais, né, não? Fala aí. Trabalha, mas tem que ter um pouquinho de família, né? Quando pode é bom, né? Viaja tanto, né, cara? Quando trabalha em casa, né? Aí pode trazer a família, é muito bom. Muito bom. Boa, valeu. Esse é o resumo, então, da minha participação. Aqui é o Mano Eric, patrão, dono do Rio aqui, ó. Valeu. Essa é a minha participação no Pan, no Gui 2023. Hora de recolher as coisas, de começar a programação pra voltar pra casa. Valeu aí você por eu ter acompanhado. O campeonato muito bacana, muito legal. Muita gente que mora por aqui, né? Só sentir falta das pessoas que vêm do Brasil normalmente competir. Mas, tirando isso, muito legal. Primeira vez que eu venho no Texas também. Então, maneiro, né? Poder conhecer um lugar novo, através do jiu-jitsu, mais uma vez. E... Lutar, ganhar medalha, enfim. Tá sempre no game, né? Agora eu vou mostrar elas pra vocês aqui fora. A cidade é bem bonita. Ô, aqui fora tá quente. O dedo tá gelado demais. A cidade é bem bonita. Tem um negócio bem legal, bem em frente aqui do centro de convenções. Não sei se vai dar pra vir pra aí. Irado. Valeu. Tchau, tchau.